Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ziegfried. Galera, nesse vídeo vamos dar continuidade a nossa série de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Galera, no vídeo anterior nós encerramos em Kakariko Village e nesse vídeo vamos iniciar aqui no tempo do tempo, beleza? Porque nós vamos precisar colocar a marcha subúrdia aqui no pedestal e o Link vai voltar a ser criança, beleza? Vamos lá! Beleza? Pronto, o Link criança, né? E daqui vamos para Kakariko Village, beleza? Beleza? Beleza, galera? Chegando aqui em Kakariko, né? Na verdade, nosso próximo destino é no Poço de Kakariko, beleza? É uma mini dungeon que tem no fundo do poço de Kakariko, beleza? Só que, vamos chegar aqui no poço, ó. O poço aqui... Opa! Estou firme, meu Deus do céu. Liberei a fadinha aqui sem querer. Aqui, ó. No fundo do poço, aqui o poço, né? Tá cheio, né? A gente vai precisar... A gente vai precisar secar o poço, né? Pra gente poder ter acesso a essa mini dungeon, beleza? E só dá certo a gente secar esse poço com o Link criança, beleza? Por isso que a gente... Com o Link adulto não é possível fazer o procedimento de secar o poço. E pra poder fazer isso, a gente vai ter que entrar aqui no moinho, beleza? No moinho de Kakariko. Vem aqui à nossa direita e falar com esse camarada aqui, ó. Dei voltas, dei voltas, e voltas, e voltas. Que legal! Estou tão feliz. Eu sou um músico que ama dar voltas e voltas, dei voltas e voltas. Estou tentando criar um tema musical inspirado por este moinho, dando voltas e voltas e voltas e voltas. Beleza? Vamos aqui sacar a nossa alcarina e tocar a canção do sol. Do sol não, da tempestade, desculpa. Canção da tempestade. O moinho vai gerar mais rápido. E com isso, a água do poço vai ser drenada. E com isso, vamos ter acesso ao fundo do poço. Beleza? Show de bola. Agora vamos sair aqui do moinho. Beleza? Poço aqui, seco, né? Vamos Agora Entrar no poço. Beleza? Estamos literalmente no fundo do poço agora. Beleza, galera? Aqui é o início da mini dungeon, né? Vamos entrar aqui nesse buraquinho. Essa mini dungeon, galera, é um tipo um ensaio para o próximo templo que vai ter aqui no game, beleza? Vai ser basicamente dessa forma, o próximo templo, beleza? Claro que é muito mais difícil, né? Vamos ver aqui, a nave está apontando para esse esqueleto. Opa! Fala com a nave. Posso ouvir os espíritos sussurrando nesta sala. Procure o olho da verdade. É o que eles estão dizendo. Beleza, galera? Esse olho da verdade é o item que a gente está... Na verdade, é o item que a gente está atrás, né? Nessa... Nessa dungeon. É por isso que estamos aqui, beleza? Para conseguir o olho da verdade. Mas Vocês vendo aqui, né? Parece que não tem saída, né? Nessa sala. Só que não, ó. Essa parede aqui é uma parede falsa, beleza? Show de bola. Nesse... Nessa mini dungeon aqui, tem várias paredes falsas, beleza, galera? E chegamos aqui, né? Aqui é a sala principal. Né? Vamos aqui à direita, beleza? Na verdade, vamos... Para o outro lado da sala, beleza? Aqui correndo esse... Percorrer esse corredor. Chegar aqui, ó. Exatamente no outro lado da sala, beleza? Onde tem esse símbolo da Trifoss, né? No chão. Falar aqui... Com a nave, né? A água fluindo dessa estátua Está inundando o andar inteiro. Beleza? Opa! Vai! O Green Bubble ali me pegando. Deixa ele quieto lá. Vamos aqui tocar a canção de Zelda, né? Zelda Zulabai. E a água vai escorrer. Né? Chum de bola. Tudo isso. Vamos descer aqui e cobrar esse vaso. Esse jarro. Vamos meter uma bomba. Subir aqui novamente. E vamos prosseguir aqui. De novo. Vamos prosseguir aqui a nossa esquerda, né? Apareceu uma aranhazinha aqui. Correu. Vamos continuar aqui, galera. Nosso lado direito tem uma passagemzinha, né? Vamos acessar aqui. Beleza? Aqui tem um baú. Vamos pegar. Um coração. Vamos subir aqui nessa vinha. E entrar nessa porta. Show de bola. Nessa sala aqui tem os caixões, né? E tem uns inimigos aqui, tipo umas múmias, né? É uma variação dos We Dead, beleza? Vamos matar eles, né? Opa! Vamos tomar cuidado pra eles não nos agarrarem. Porque eles vão drenar a nossa vida, beleza? Olha, como aconteceu agora, beleza? Ah, que desgraça. Espera ainda. Vamos paralisar ele aqui. Tocar a canção do sol. Filho da mãe pegou, mancha. Beleza? Tá apagado agora, meu filho moreno. Desgraça. Beleza, galera. Aqui nessa sala, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos pegar aqui o deck stick. Beleza? Repara que aqui tem umas tochas apagadas, né? A gente vai precisar acender somente uma tocha. Essa daqui, ó. Essa última aqui, ó. Beleza? Aí o caixão vai se abrir. Vai sair uns... Ah, galera. Vamos aproveitar que o Fire Kiss ali acendeu. O Kiss virou o Fire Kiss, né? Vamos equipar o nosso Escudo Deco. Ou... Hylen... Hylen Shield, né? Pra não correr risco de... De eles queimarem o nosso Escudo Deco, beleza? Aí, dentro desse caixão, galera, que abriu, tem uma chave. Vamos pegar... Rapaz, bora. Nossa chave, meu filho. Show de bola. Primeira chave do... Da dungeon. Nos outros caixões tem... Não tem nada demais. Tem umas múmias, né? Mas vamos ignorá-los, beleza? Daqui, vamos voltar pra sala principal. Vamos continuar explorando aqui à direita. Tá ok. Beleza. Opa. Meu filho. Aqui. Vamos aqui direto. Não, calma aí. Vamos dar aqui a volta novamente, né? Aqui é o início da... Onde a gente chegou na dungeon, né? Vamos aqui dar a volta novamente aqui no... Nessa sala. Certo. Nesse bequinho aqui, ó. À direita tem mais um buraquinho. Vamos entrar nesse buraco. Onde tem... Uma porta trancada, beleza? Vamos destrancar ela. Opa. Vamos aqui... Equipar o nosso... Nosso estilingue. E equipar o nosso bumerangue. Vamos matar esses firekis, beleza? Opa. Tem que tomar cuidado, galera. Que aqui tem uns buracos. Beleza? Tem uns buracos nessa dungeon. Nesse local. Que o ideal seria que se tivesse... Ó. Que te acabou de cair nesse buraco. Beleza? Pula! Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos aqui... Estourar aqui essas pedras com a bomba. Cheio de bomba aqui. Eita. Acabei sendo... Acabei sendo atingido pela bomba. Mas não tem problema. Vamos aqui estourar mais essas bombas aqui também. Tem mais um... Mais um inimigo ali, né? Mais um aqui pegar esse baú. E ele contém... Um mapa. Show de bola. Mapa do calabouço. O We Dead ali querendo me pegar. Mas não vai. Vamos ignorar ele, beleza? E aqui, ó. Nessa sala tem... Esses Rupees prateados, né? Vamos pegá-los. Opa! Pra da mãe. Mais um We Dead ali. Deixa quieto. Beleza. Faltam só mais um... Não, mais dois, né? Agora falta só mais um Rupee prateado. Que tá aqui em cima, ó. Beleza. Pra liberarmos a porta. Vamos aqui acessar pro... Pronto. Beleza. Um coraçãozinho. Um coração de magia. Show. Aqui tem uma parede falsa. É isso aí. Beleza. Vamos descer aqui. Show de bola, ó. Aqui tem mais um buraco aqui. Vamos entrar por ele. Vamos bater uma aranha aqui. Vamos matar ela. Com facilidade. Vamos subir nessa vinha. E entrar nessa porta. Beleza. Essa sala aqui, galera. Tem uns... Tem uns braços aqui, né? E... Nesses braços a gente vai... A gente vai deixar eles nos pegar, ó. Qualquer braço nos pegar. E vai surgir um mini boss. Beleza. Esse braço aqui. Ele... Lá da mãe. Esse braço ele não dá... Ele não nos dá dano. Beleza. Mas esse mini boss ele vai chegar perto da gente, ó. Ele vai baixar a cabeça. E é a hora que a gente... Acertei ele com a nossa espada. Beleza. Aí ele vai fugir. Se esconder. E pra ele aparecer de novo. A gente vai ter que... Deixar esses braços nos pegarem. Beleza. Quanto ele aparecer novamente. O braço vai soltar a gente. Aí... E vai se aproximar. E baixar a cabeça. E aí é a hora que a gente... Atingir ele com a nossa espada. Beleza. E é assim até... Conseguir... Eliminar esse mini boss. Me solta o braço feio na da minha. Não é. Fora ele. Deixa ele. Já acertou. Esse mini boss está durando mais do que eu... Estou imaginando. Beleza. Só esperar ele abaixar a cabeça. Pra gente atingir ele. Pronto. Morreu. Show de bola. Aí vai surgir um baú. E nesse baú contém... Beleza. Lente da verdade. Show de bola galera. Esse item aqui vai ser o item... Que nós vamos usar bastante. Tanto nesse... Nessa dungeon. Como no templo. No próximo templo. Beleza. Essa lente da verdade. Ela nos permite enxergar... Nos permite enxergar objetos ocultos... E as paredes falsas. Beleza. Aqui tem um baú oculto. A gente usa a lente. Ele aparece. Beleza. Aí. Enquanto a gente está usando... A lente da verdade. Ela vai consumir da energia. Essa barra verde. Beleza. Mas isso aí não é problema não. Show de bola. Vamos aqui matar novamente... Essa aranha. Beleza. Ela não droppou nada. Tem problema não. Tem um baúzinho aqui. Uma bomba. Beleza. Agora. Vamos procurar as paredes falsas. Do templo. Usando a lente da verdade. Beleza. Aqui tem uma. Que é a de onde a gente entrou. No calabouço. Aí tem essa central aqui. Beleza. Mas não vamos entrar por ela agora. Vamos aqui. Vamos aqui. Na nossa direita. Opa. Entrei aqui. Entrei nessa parede falsa aqui. Sem querer. Mas está valendo. Beleza. Tem um baúzinho aqui dentro. Tem uma chave. Show de bola. Aqui tem um inimigo. Deixa eu ver. Essa parede aqui já foi, né? Um gulibubbo ali. Sai fora. Vamos para cá. Aqui tem um buraco. Como é que dá para não cair nesse buraco. Beleza. Agora sim. Vamos entrar nesse buraco que a gente entrou da outra vez que a gente caiu, né? Acho que com a lente da verdade fica mais fácil. A gente não corre risco de cair no buraco, né? A gente vendo onde o buraco está, né? Como é que os firepies voltaram, né? Mas não, não. A gente... Não, deixa quieto. Aí um firepies ali querendo nos atacar. Um buraco bem aqui, ó. Para lá da mãe. Outro buraco bem aqui. E tem uma porta bem aqui. Vamos acessar por essa porta. Beleza. Aqui é onde tem o like-like, né? A gente precisa tomar bastante cuidado, galera. Porque essa sala é estreita. Beleza. E a gente tem que dar uma distância do like-like. Senão a gente vai nos pegar e vai nos roubar o nosso escudo. O nosso escudo, beleza? A gente mata ele com o nosso estilingue, né? Mantenha distância e ficar atirando com o estilingue. Aqui, pelo que vocês estão ouvindo, né? O barulho de uma Gold Scootla. Vamos pegar esse baúzinho. Um rupi azul. E... Matar essa Gold Scootla, beleza? Pegar ela com o bumerangue. Show de bola. E vamos... Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos voltar aqui por essa porta. Vamos aqui ignorar esses paixis. Esse bicho. Vai dar uma. Ai, me atingiu ainda, mano. Show de bola. Vamos voltar aqui pelo buraquinho. Beleza. 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 Vamos aqui. Aqui já foi, né? Onde tem um vaso somente, né? Não tem nada aqui. Essa sala central, até por enquanto, nós não vamos entrar nela. Essa área aqui, a gente pode ignorar. Deixa eu ver. Tem uma salazinha aqui, galera. Tem uma chave. E uma dessas paredes aqui, ó. Ah, tem essa sala aqui, né? Aqui. A gente tem um baú grande. Vamos pegar ele. Aqui a gente vai encontrar a bússola. Show de bola. Vai nos ajudar bastante. A gente vai encontrar os baús, né? Tomar cuidado aqui, ó. Aqui tem um buraco, né? Tomar cuidado, ó. Beleza. Vamos voltar por aqui mesmo. Aqui é aquela parede falsa, né? Que a gente... Será que essa aqui... É, pronto. Aqui. A parede falsa aqui tem mais um baú com uma chave. Show de bola. Agora sim. Agora vamos... Deixa eu ver. Show de bola. Agora vamos acessar... Essa sala central aqui, beleza? Atenção na sombra dos monstros que se penduram no teto, beleza? Aquelas mãos, né? E se a gente tomar cuidado, eles pegam a gente e... Ó. Arrinha, galera. Cadê? Desceu não? Deixa eu ver. E dentro dessa sala, galera, tem umas portas aqui trancadas, né? Vamos lá, a gente trancar uma, né? A gente tem duas chaves, né? Vamos usar a parede de trancar uma. Opa. Mais uns keys aqui, pra gente... Um espérito bale. Tem um buraco enorme, né? Só que tem usando a lente da verdade, né? Tem um... Tem um espaço de pra gente correr. Tem uma goldscutula. Ai, tá apanhando esses keys, viu? Vamos lá, madrugada. Tem mais uma goldscutula aqui pra gente pegar. Vamos pegá-la. Mais uma goldscutula pro saco. Vamos voltar, beleza? E aqui nessa mesma sala, galera, tem mais uma porta trancada. Vamos entrar nela, beleza? Fica bem aqui, ó. Aqui ela. Aqui temos vasos assassinos. Esse inimigo aqui. Vamos matar todo mundo. E... Pegar mais uma goldscutula, beleza? Show de bola. A terceira goldscutula, né? Do... Do... Da dungeon aqui, da mini dungeon. Show de bola, galera. Agora... Tem um baú aqui, vamos pegá-lo. Não tem nada de importante. Vamos matar essa aranha pra não nos percubar mais. Vamos atrás desse... Atrás desse baú, né? Que tá faltando a gente pegar. Ali no mapa, ó. Vamos até bem aqui, ó. Vamos... Colocar uma boba bem aqui, nessa... Nessa rachadura. Beleza. Tem bola que tem mais um baú aqui. Vamos lá. Vamos mais deco. Creio eu que não tem mais baú pra pegar. Beleza, galera. Feito isso... Vamos aqui... Para o templo do tempo, beleza? E de lá, vamos para o mercado... Do castelo de Harley, beleza? Pro marketing. Beleza, galera. O que que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, precisa estar de noite, beleza? Pra poder dar certo. E nós vamos aqui nessa porta, ó. Vamos entrar nela. E o cachorro entrou aqui também, ó. Intrometido. Vamos falar com esse camarada aqui do balcão. Abra o baú e surpresa. Se encontrar uma chave dentro, você poderá avançar. Esquerda ou direita? Tente a sua sorte. 10 rupis para jogar. Quer tentar? Vamos lá. Uma chave. Beleza. Vamos entrar aqui nessa porta. E... Entramos numa sala que tem dois baús, beleza? Graças à lente da verdade, a gente pode ver o baú onde tem a chave, beleza? Pra gente poder prosseguir. Beleza, pegamos mais uma chave. Vamos para a próxima sala. Tem mais dois baús. E usa a lente da verdade, pra saber qual que tá a chave. Vamos lá, abre o baú que tem a chave. Chave de bola. Aí, vamos para a próxima sala. Lente da verdade. Até encontrar uma sala que tem apenas um baú. A lente da verdade. Beleza. Vamos ver se dá um baú aqui. A chave. Show de bola. A gente tá aqui. Beleza. A sala com... Um único baú. E neste baú tem... Mais um Heartbeast. Vencedor. Você obteve um pedaço de coração. Tatatã, 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 tatatã. Sacrocentado da vida. Show de bola. Encheu a nossa vida, né? E é isso, galera. Obrigado por vocês tenham gostado. Vocês tenham gostado de estar comigo. Porque até esse vídeo, até... Até aqui, beleza? Que vocês possam... Deixar seu like. Se inscrever no canal. Compartilhar. Deixar seu comentário. Que será de uma grande ajuda para o canal. Beleza, galera? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!